Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TBT Angola. Para esta semana trouxemos Jeice Ribeiro, ela que é ex-jogadora de vôleibol e atualmente é modelo fitness e também tem dado dicas de nutrição, dicas fitness e estilo de vida saudável. Por isso, convido vocês a acompanharem essa entrevista. Olá, boneca africana, muito obrigada pelo convite feito e cá estou eu para responder as questões que tu puseste. Bem, começando pela primeira, como foi o início da minha carreira? Bem, 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 o início da minha carreira foi muito jovem, comecei muito cedo, tinha eu, vamos dizer, a jogar assim já de profissional, tinha eu 17 a fazer 18 anos, onde comecei como júnior e logo de imediato comecei a dar nas vistas e tive que passar para a equipa sénior. Então, começou na escola Macarenko, atual e mil hoje, e depois logo emigramos para o Petro. Então, o início da minha carreira foi grandioso, foi muito bom como uma jogadora de muito destaque. O que episódio eu tenho desta época que jamais me esqueci? Penso que quando fui eleita a melhor jogadora, melhor atacante do campeonato, foi para mim um título muito, muito, muito bom, em que eu disse, eu tenho que me esforçar mais para nas próximas competições, ser novamente a melhor atacante do campeonato. Então, aquilo era trabalhar, 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 para voltar a conseguir o título. Então, a primeira vez que eu recebi esse título foi, sem dúvida, o melhor episódio que aconteceu na época em que jogava e fui condecorada como melhor atacante do campeonato. Uma frase que resume o meu passado enquanto jogadora. Eu não diria uma frase assim, mas poderei enquadrá-la numa frase, mas diria uma palavra. É a persistência. Eu considero-me uma pessoa muito persistente, que quando estipula algum objetivo a ser cumprido, então ali eu vou batendo, batendo, batendo na tecla até conseguir realizar, até conseguir alcançar tal meta traçada. Então, eu sou bastante persistente e para mim a persistência vive até hoje na minha vida. Não sou no meu passado de carreira, mas até hoje no meu presente vive e está bem patente e firme na minha vida. Então, a persistência é aquilo que nos faz ser fortes e conseguir tudo o que nós idealizamos para a nossa vida.